Quando te vi pela primeira vez, me emocionei, fiquei encantado Eu já sabia que o meu coração ia ficar assim apaixonado Eu já sabia que o meu coração ia ficar assim apaixonado Tenha certeza que a tua beleza tem a pureza em que me fascina Seu jeito meigo me deixou assim, muito louco afim de você menina Seu jeito meigo me deixou assim, muito louco afim de você menina Meus parabéns por ser tão diferente, de ser tão bela e não ter preconceito Foi teu sorriso que me conquistou, me apaixonou e agora não tem jeito Muito obrigado por estar comigo, eu quero sempre te agradecer Pela pessoa que você é, a mais linda mulher, razão do meu viver Pela pessoa que você é, a mais linda mulher, razão do meu viver Dorme e acordo pensando em você, todos os dias vim a te lembrar Porque você é a minha paixão, no meu coração eu vou te guardar Porque você é a minha paixão, no meu coração eu vou te guardar Essa canção eu fiz para você, minha amada, minha linda flor Essa beleza que me faz tão bem, que só você tem, ó meu grande amor Essa beleza que me faz tão bem, que só você tem, ó meu grande amor Seus olhos verdes, cabelos cacheados, cintura fina, corpinho bem feito Não tem mulher mais linda que você, você pode crer, teu sorriso é perfeito Não tem mulher mais linda que você, você pode crer, teu sorriso é perfeito Aqui encerro essa poesia, agradecendo ao nosso senhor Pedindo a ele pra nos proteger, pra ninguém se meter com o nosso amor Pedindo a ele pra nos proteger, pra ninguém se meter com o nosso amor